Música Eu sou Laura com o lateral Romário. Romário, semana muito decisiva para a equipe do ABC. Acho que é o jogo diante de mão até o momento mais esperado por todos, principalmente para o torcedor e acredito que por vocês também. Como é que tem sido a preparação do ABC visando esse compromisso importante dentro do 13 na quarta-feira? Primeiramente, boa noite a todos. Acho que é a semana mais decisiva de todas as que a gente já teve aí pela frente. Semana de dois grandes jogos, dois jogos decisivos, começando pelo dia quarta-feira pela Copa do Brasil, onde vale muito para o clube. Acho que um dos principais jogos desse primeiro semestre, acho que é importante você ter uma sequência numa Copa do Brasil, tanto financeiramente para o clube, tanto para nós atletas como visibilidade. Jogo difícil, fora de casa, quanto a uma grande equipe também. Mas creio que a gente tem totais condições de ir lá fazer um grande jogo, trazer o resultado, uma semana que está sendo muito bem produtiva. trabalhar em cima daquilo que o 13 tem de característica. Então, tenho certeza que a gente vai quarta-feira lá na Paraíba fazer um grande jogo. Bom, Mário, com base na sua vivência no futebol, o que você acha que pode estar acontecendo para o ABC nesses últimos jogos, principalmente na Copa do Nordeste, que está conseguindo trazer resultados bons? Contra o Vitória, até que a atuação não foi das piores, mas acabou que a derrota veio. E os dois jogos em casa foram dois empates contra a Maranhão e também o time do Botafogo da Paraíba. A gente está conversando depois do jogo, você falava que sabia dos motivos e tal. entender a equipe identificar os erros, mas não está conseguindo encaixar de repente. O que você acha que precisa ser feito nesse momento? É mais base de conversa ou é mais prática mesmo para que o ABC possa voltar a trilhar o caminho das vitórias? Acho que é um pouco de cada. É um começo de trabalho, são apenas 11 jogos. E desses 11 jogos, se você for pegar apenas 6, foram feitos com uma base de jogadores repetindo a escalação. É normal essa oscilação, mas a gente já começou o ano com jogos decisivos. Então gera muito desgaste nesse sentido, mas tem que ter paciência, tem que trabalhar. Como eu disse, são 11 jogos ainda que a gente só teve nessa temporada. São equipes diferentes, jogadores ainda que estão se entrosando, mas o que a gente precisa melhorar de urgente é a questão da concentração. A maioria dos jogos que a gente teve, que a gente estava bem no jogo e voltou, e não teve uma atuação boa no segundo tempo, foi justamente na questão da concentração. A gente não pode oscilar tanto de um tempo para outro, mas creio que na base da conversa dá sim para a gente resolver, até porque não dá muito tempo de treinar. Então a gente tem total de condições de mudar essa questão da concentração e parar de oscilar e fazer um primeiro tempo tão bom e fazer também no segundo tempo. Romário, como é que o título lida com a pressão e a expectativa do torcedor? Qual é a torcida nessa Copa do Brasil? Normal, faz parte. Você quando veste a camisa do ABC, você vai ter sempre pressão. Isso é normal. Acho que quem continuou aqui, quem veio para cá, veio sabendo da pressão que ia jogar no ABC. O torcedor é muito exigente, então a gente não pode esperar menos que isso. Então a partir do momento que a gente entrar, trazer resultados, trazer vitórias e trazer bons jogos, eu creio que essa pressão vai ser assimilada tranquilamente. Romário, esse é o tipo de jogo que pode ser definido nos detalhes. E é o típico jogo que você não pode errar. Qualquer erro ele pode ser determinante, principalmente para uma desclassificação, como até mesmo para uma classificação. E o Lacerda, até mesmo na Loura Coletiva, a gente chegou a tocar num ponto referente a essa questão da concentração, de que às vezes o lado psicológico está pegando um pouco assim no meio dos jogadores, para que às vezes os resultados não venham a acontecer. Especificamente nesse jogo do 13, esse lado também foi preparado? A gente notou hoje principalmente que para vocês subirem ao campo, demorou bastante ali, teve muita conversa antes dessa atividade de hoje, principalmente pensando nesse lado? Sim, acho que você respondeu basicamente a minha pergunta. A gente conversou bastante, a gente precisa ter ciência que tem determinados momentos do jogo que a coisa não vai sair da forma que a gente espera, e o torcedor vai cobrar. Eu acho que também tem essa questão que a gente precisa melhorar bastante, principalmente nos jogos aqui em casa. O torcedor vem para torcer, é um torcedor exigente, então às vezes as coisas não estão acontecendo, o torcedor vai cobrar, e a gente precisa ter um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de personalidade. Se você erra uma, erra duas, você tem que tentar a terceira, a quarta, e assim sucessivamente. Mas a partir do momento que a gente começar a assimilar essas questões, entender que tudo faz parte de um processo, a gente erra, a gente é humano, é normal a gente errar. O que não dá para acontecer é continuar errando, errando, e perdendo a paciência, e achar que as coisas estão tudo erradas. Então a gente vem trabalhando sim esse psicológico, acho que é um fator muito importante. A gente vem fazendo bons jogos, a gente vem fazendo um bom primeiro tempo. Creio que a partir do momento que a gente tem ciência, num segundo tempo, que se a gente errar e rapidamente consertar, e concentrar na partida, a gente vai conseguir fazer um segundo tempo tão bom quanto a gente faz no primeiro. O Romário, a Senna também falou isso na coletiva, que às vezes quando você inicia um trabalho com uma equipe que teve uma última temporada ruim, essa parte psicológica, como o Paulo acabou de comentar também, pode, de fato, interferir. Você, como um dos remanescentes do elenco do ano passado, acha que de alguma forma o que aconteceu em 2023 pode estar impactando nessa oscilação do desempenho do elenco para esse ano, apesar de ser um grupo bem mudado? Impactar eu acho que não. Mas eu penso que... Eu vou dar o maior exemplo eu mesmo, que sou um dos remanescentes. Muitas das vezes ali no jogo, quando as coisas não estão acontecendo, eu sou um dos jogadores que sou muito cobrado ali do lado de fora. Muitas vezes xingado, vaiado. Só que eu sou um cara já experiente, calejado, e para mim eu penso que faz parte do futebol. A partir do momento que eu sou remanescente de um time que no passado foi fracassado, eu tenho que cada dia, cada jogo, mostrar o porquê que eu fui escolhido ficar. E os que chegaram, eles precisam ter um peso menor. Eles têm que entender que eles não fizeram parte do processo do ano passado e eles têm que vir aqui e jogar e fazer aquilo que eles sabem fazer. Então, tirar um pouco desse peso do ano passado, eu creio que ainda traz um pouco o peso. O torcedor acaba ficando um pouco mais impaciente também pelo que aconteceu no ano passado. Eu sei que é pedir muito, mas às vezes o torcedor tem um pouco mais de paciência também. Entender que são 11 jogos ainda. Desses 11 jogos, a gente perdeu só uma partida. E muitas das vezes, são jogadores novos, você não vai criar uma identidade com 11 jogos apenas no ano. E eu sei que futebol é muito imediato, é muito resultado, mas é tudo um processo. A gente está falando de 11 jogos onde a gente perdeu apenas um jogo, teve seis vitórias e empates, correto? E a gente está tendo evolução nesses tipos de jogos. Imagina se a gente estivesse tendo 11 jogos só de derrotas e oscilações, etc. Então, pelo menos a gente está tendo margem para crescimento nas vitórias. Lógico que a gente poderia estar fazendo uma Copa do Nordeste melhor, sim. Mas se você for pegar, a gente pegou dois times. O Maranhão, ah, é o Maranhão, mas o Maranhão até então era invicto no ano. O Maranhão era o Maranhão que ganhou do São Paulo, o Correio do Motoclube, que é o campeão estadual no ano passado. A gente pegou um Vitória da Bahia, que é a Série A, e como você mesmo disse, a gente fez uma boa partida. Então, essas oscilações vão acontecer e a gente tem que minimizar o máximo possível. A gente tem que criar uma identidade o mais rápido possível. A gente tem que ir em casa, ser aquele time que vai trazer um impacto para o torcedor, que o torcedor vai vir no estádio e vai falar, pô, hoje o ABC vai empurrar o adversário, vai ganhar o jogo, vai trazer uma alegria para o torcedor. Porque, querendo ou não, como você mesmo disse, tem esse lado do ano passado ainda que a gente precisa apagar e não é fácil apagar. Porque é aquilo, a gente faz dois, três jogos bons num revés que a gente tem, já tem aquele pensamento do ano passado, pô, e ano passado? A gente precisa esquecer isso, só que a gente só vai tirar essa lembrança ruim do torcedor como? Vencendo jogos, fazendo grandes jogos, trazendo títulos, trazendo uma classificação de uma Copa do Brasil, revertendo esse nosso quadro agora da Copa do Nordeste. Porque a gente tem condição de, da mesma forma que o Maranhão veio aqui e tirou o ponto, nossa, a gente pode ir lá em Fortaleza e ganhar do Ceará, pode ir lá empatar, a gente pode vir aqui contra um esporte e ganhar do esporte. A gente tem condições de fazer isso, então não tem nada perdido ainda. Então eu sei, eu entendo o lado do torcedor, entendo a paciência que eles têm muitas vezes dos jogos em casas, mas eu acho que junto, só junto nosso torcedor, jogadores, nessa sintonia, a gente pode sair dessa situação. Romário, só para encerrar um trechinho bem curto, esse jogo, o ABC tem a questão de jogar fora de casa, mas por outro lado tem a vantagem do empate, de jogar lá pela vantagem do empate. E o torcedor cobra muito essa questão de postura da equipe. Apesar de você ter citado agora há pouco que os resultados, eles não são tão, não retratam tanto, aquilo que vem sendo apresentado dentro de campo, o torcedor cobra essa questão de postura, de conversas, assim, dessa semana de trabalho. O ABC promete uma postura de tentar agredir um pouco mais o 13, mesmo, de certa forma, ser um pouco mais cadenciado e de dar um pouco para o futebol, jogar com regulamento embaixo do braço. Todo jogo a gente procura evoluir, todo jogo que a gente tem, a gente trabalha na semana para evoluir. E contra o 13 não vai ser diferente, a gente vai usar o regulamento em um último caso. Até então a gente vai entrar como se fosse um jogo eliminatório, tendo que ganhar a partida da mesma forma. Então, tenho certeza que a nossa postura sim vai melhorar, a gente tem que ir lá, tem que jogar de igual para igual, tem que colocar o nosso plano de jogo, aquilo que o professor Lacerda pede para a gente. Durante a semana a gente tem que ir lá sim e colocar em prática e, no último caso, sim, usar o regulamento ao nosso favor.